Oi, primeiro ano! Nossa aula hoje será de língua portuguesa, porém nós iremos utilizar a apostila, tá bom? Essa apostila vocês receberam aí na casa de vocês, tá? Iremos fazer as páginas 6, 7, 8 e 9. Muito bem, primeiro ano, nós iremos fazer as letras do nosso alfabeto, tá? Primeiro nós iremos fazer a letra maiúscula, depois as letras minúsculas, tá bom? Então vamos lá. Letra maiúscula nós sempre começamos aqui em cima, ó. Vamos lá, aqui em cima. Letra A Deu laço, a mesma linha puxou, B Letra C Letra D Saiu um pouquinho da linha Letra E Deu arco, deu laço, desceu Vamos para a letra F Muito bem, cortou aqui G G Aqui em cima G Letra H Muito bem, nós iremos fazer somente até a letra H, tá bom? Depois, nós iremos para as outras letras do alfabeto, tá bom? Então vamos agora fazer a letra minúscula do alfabeto, da letra A até a letra H Então vamos lá Vai, voltou na mesma linha, desceu e puxou, letra A B B C C D Aqui embaixo. Deu o laço, desceu. E. F. Desceu, na mesma linha subiu, puxou. G. Como se fosse fazer o A. Desceu lá embaixo, puxou. G. H. Muito bem. Essas letras que acabamos de fazer são as letras do nosso alfabeto. Porém, nós só fizemos da letrinha A até a letra H, tá bom? As demais letras do nosso alfabeto iremos fazer nas próximas aulas. Então, primeiro ano. Vocês viram ali as letras do nosso alfabeto, tanto na letra maiúscula como na letra minúscula, não é isso? Todas as letrinhas que nós fizemos ali está na forma cursiva. Vocês irão agora fazer aí em casa as páginas, da página 6 até a página 9. Vocês irão contornar aqui, tá vendo, né? As letrinhas do nosso alfabeto e depois vocês irão completar a linha, tá? Aqui em cima. Então, o que vocês irão fazer aqui, né? Aqui é a letrinha A, tá vendo? A anta, anta se inicia com a letra A. Vocês irão contornar aqui a letrinha A e vão continuar fazendo até o final da linha. Letra maiúscula, letra minúscula, tá bom? E assim por diante. Até a página 9. Depois que vocês acabarem de fazer essas atividades com as letrinhas do nosso alfabeto, vocês podem pintar o desenho. É para pintar com bastante capricho, tá bom? Então, é isso, meus amores. Caprichem nas atividades. Façam aí as atividades com muito capricho, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau!